Para de ser idiota e ficar alimentando parasita. É isso mesmo que você ouviu, para de ser idiota. Quantas vezes você já não fez um favor com uma pessoa, mesmo não devendo ou, pior, não podendo fazer esse favor, mas quis ajudar e no final acabou se dando mal. Quando você começa a fazer favores que você não deve, não pode, isso vai minando a sua energia mental, física, sua condição econômica, e no final você se ferra. Eu costumo chamar pessoas assim como parasitas, porque elas estão ali encravadas na sua carne, roubando o seu sangue. É uma metáfora aí para pessoas que estão te sugando, seja o que você pode oferecer. Às vezes dinheiro, às vezes status social, às vezes conhecimento. Parasitas, que ficam ali te sugando, te sugando, te sugando, e não te trazem nada em troca. Vai doer? Pode ser que doa um pouco, porque esse parasita está cravado na sua carne. E para tirar esse parasita, você vai ter que cortar a sua carne, pode sangrar, mas vai cicatrizar, vai sarar, e você vai ficar muito melhor, porque vai ter menos energia saindo de você. Agora, entenda, você pode fazer sem favor para esse tipo de pessoa, sem favores para esse tipo de pessoa. Um que você não fizer, você vai ser ruim, você não presta. Você vai valer menos do que aquele que nunca fez nada por ela. Então, se livre o mais rápido possível que você puder, desse tipo de pessoa que a gente chama de parasita. E a sua vida vai ficar muito melhor. Você vai ver. Eu sei, é difícil, muitas vezes os parasitas são pessoas que estão próximas a gente, pessoas da família, pode ser alguém da sua família, pode ser alguém do seu trabalho, pode ser um amigo de infância, pode ser pessoas que você realmente gosta. Mas será que essas pessoas realmente gostam de você? Ou será que você é o único que gosta nessa relação? Ah, mas eu gosto, ele gosta de mim. Será? Será que ele gosta de você? Ou o que você proporciona para ele? E quanto isso vai te custar para descobrir? Será que muito dinheiro? Muito tempo? Muita frustração? Então, para, para. Se livra desses parasitas o mais rápido possível. Para que você não se sobrecarregue de tal maneira que a sua vida fica tão estressante, a sua condição econômica fica difícil. Eu vejo muita gente assumindo dívidas para ajudar outras pessoas. Tempo que ela não tem, deixa de estar com o marido, com a esposa, com o filho, para passar para outras pessoas. Agora Wesley, eu não devo ajudar as pessoas? Não. Não estou dizendo isso não. Há pessoas que merecem ajuda. Mas, ó, desses meus 36 anos de idade, com centenas de pessoas que eu posso dizer que eu já ajudei, uma, duas, três, no máximo, realmente mereciam. A maioria são parasitas profissionais. E como é que você pode descobrir isso? Eu já aprendi. Errando e observando, eu já aprendi. Quando você pensar em ajudar alguém, alguém te pedir ajuda, observa a vida dessa pessoa. Tenta descobrir se ela não é uma parasita profissional, que vai pulando de hospedeiro em hospedeiro. Ela pede ajuda para um, aí daqui a pouco a pessoa não ajuda mais, ela sai falando, ó, fulano é ruim, fulano não presta, fulano fez isso. Ela pede ajuda para outro. Ou seja, ela está sempre sendo ajudada por alguém. Cuidado. Pode ser um parasita profissional. Provavelmente é um parasita profissional. As pessoas, infelizmente, não fazem o mínimo por si mesmas. E querem que você faça por elas. Para. Agora mesmo.